Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem tá ferido vem comigo fazendo Hey! Ho! Hey! Ho! Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem já transou Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem já transou Liga o flash do celular Liga o flash do celular Liga o flash do celular Liga o flash do celular